Eu sou Aurílio Costa Araripe, presidente da Câmara de Pacajoso, senhores vereadores, ex-prefeito aqui presente, Vicente Menezes, Assis Benício, Fancunha e eu queria destacar o ex-prefeito Orlando Lourenço, porque foi com ele que nós, eu, na época deputado estadual, inauguramos esse terminal rodoviário, cujo nome é da minha querida mãe, Daíde Costa Menezes, Orlando Lourenço, que está aqui e eu pediria uma salva de palmas para o Orlando Lourenço. Senhores vereadores, minhas senhoras, mães de famílias, meus amigos e irmãos de Pacajoso, nós estamos aqui coroando uma administração que nós apostamos, que nós torcemos, que nós votamos, que foi na chapa Pedro José e Aurílio. Postamos porque o Pacajoso realmente precisava de um administrador voltado para o município, tentando resgatar toda aquela credibilidade do passado, toda aquela credibilidade para resgatar a intenção do administrador fazer as grandes obras para o município. E nós, que fazemos política em Pacajoso, através do meu filho, tentamos realmente fazer com que o Pacajoso pudesse chegar na temperatura que ele está chegando hoje. Hoje, nós temos quadros importantíssimos em Pacajoso para fazer grandes administrações. Pedro José Filo de M. Gomes, ele realmente vem na hora exatamente para resgatar a credibilidade do administrador político, do administrador, para que a população possa se sentir segura, possa se sentir com orgulho que tem um gestor à altura da sua administração. Por isso que eu estou aqui, para parabenizar a administração do Pedro José Filomeno Gomes, e dizer que essa mostra aqui, desse resgate, dessa reinauguração da rodoviária da Indicosta Menezes, isso deixa patente que o Pedro José realmente quer renovar, quer mostrar à população de Pacajoso que ele realmente veio para administrar e resgatar todas as qualidades administrativas do poder público de Pacajoso. Parabéns, Pedro José, parabéns, Maguê, parabéns, povo de Pacajoso, e eu agradeço mais uma vez a municipalidade, a Câmara de Vereadores, o prefeito de Pacajoso, de todos os cidadãos de Pacajoso, porque é neste momento que nós temos que incentivar o administrador para que ele possa realmente ousar, trabalhar para que o nosso município possa verdadeiramente atrair investimentos, atrair dentro da cultura, do esporte, da educação, da saúde, para que nós possamos ter dias melhores, não para nós, mas para todas as nossas crianças, para o jovem de todo o Pacajoso. Muito obrigado e eu agradeço a todos vocês, um abraço carioso para toda a população de Pacajoso.